Tantos crimes o PT cometeu, tantos crimes fizeram contra a nação brasileira e nós provamos que nossa bandeira é verde, amarela, azul e branco e a Constituição precisa ser respeitada. Hoje está lá o Temer, foi eleito junto com a Dilma, eu disse dela. Mas o Brasil todo está acompanhando e fiscalizando. Enquanto ela tentava nomear ministro quem é corrupto, ele pelo menos tem respeitado até aqui e as pessoas têm pedido demissão. Agora não é suficiente, nós vamos continuar fiscalizando. Porque nós queremos um Brasil que realmente muda, nós mudamos o Brasil, eu disse. Mas nós mudamos o Brasil significa que eu já mudei, tu mudaste, ele mudou, nós mudamos no passado. Mas também significa no presente. Eu mudo, tu mudas, ele muda e nós mudamos. E nós vamos continuar mudando. E junto com a banda louca que está aqui, pediram, e eu vou ter honra de puxar então, o grande hit nos protestos brasileiros, desde lá de 2014, 2015 inteiro, agora 2016, e para sempre, porque nós não vamos mais sair das ruas. Nós não vamos mais deixar nem o PT, nem o político fazer um vídeo com a gente. Pelo contrário, nós vamos continuar contra qualquer totalitário mesmo. Por isso nós vamos cantar todo mundo junto aqui, ó. Um, dois, três. Chora, petista, bolivariano, a ropa-alheira não tem que estar acabando. Tua condução é imoral, velhos de fritos da gente nacional. Olê, 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 olê. Chora, petista, bolivariano, a ropa-alheira não tem que estar acabando. Tua condução é imoral, velhos de fritos da gente nacional. ole 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 olé cute my 거야 oatmeal político olé ole 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 goegal fora do fenteide lltr a roupa gruna do fissurenar o reg persuade do o regime meu pastor punhaerson aia-feira de Firma Olê 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 ol Fora PT! Fora PT! Fora PT! Fora PT! Fora PT! Mais alto! Mais alto!